O fornecimento seguro de sangue de um doador para um receptor requer o conhecimento dos tipos sanguíneos. Nos seres humanos existem os seguintes tipos básicos de sangue, o grupo A, B, AB e o grupo O. Você sabe qual o seu tipo sanguíneo? O teste é rápido. Apenas uma picadinha no dedo e depois de alguns segundos o resultado, que pode ser visto a olho nu. Normalmente a tipagem sanguínea se faz inclusive no nascimento da criança, caso a pessoa precise de uma transfusão. E aí qualquer acidente que a pessoa tenha que é levado ao hospital é feita a tipagem sanguínea em confirmação. É importante até para definir o recebimento de sangue ou a doação de sangue também. Então é interessante que a pessoa saiba também a tipagem sanguínea. A tipagem sanguínea é formada por quatro grupos principais, que são representados por letras A, B, AB ou O. Existe ainda o fator RH, que pode ser positivo ou negativo. Existe outra denominação para outra classificação do sangue, mas isso são feitos em bancos de transplante de medula e outros tipos de transplante de órgãos. Aí são feitos outros testes para compatibilidade de órgão na hora do transplante, para não haver rejeição. O professor explica que é possível prever o tipo sanguíneo e o fator RH do filho a partir da tipagem dos pais. A tipagem sanguínea serve em alguns casos até para eliminar a paternidade, mas ela não confirma. Não confirma porque o seu pai pode ser O positivo, o seu amor é O positivo, o seu O positivo não garante que você seja filha dos seus pais. Mas se você tiver um tipo de sangue totalmente incompatível com os seus pais, aí você não é filho deles. Então é um exame também bastante interessante e muito cuidadoso na hora de interpretar ele, para que não haja equívocos. Porque embora seu pai e sua mãe tenham aparentemente um tipo de sangue diferente do seu, mas esse sangue pode ser, esse tipo pode ser dos seus familiares, dos seus avós, uma tipagem que vem já há muito tempo. Então tem que ser analisado com cuidado e com conhecimento. Rodrigo não lembrava qual era o seu tipo sanguíneo e aproveitou a ação feita pelos acadêmicos da FEVALI para descobrir que é A positivo. É importante o teste, um acidente, uma doação, eu sou pai também, então é importante saber o tipo sanguíneo. Eu não me lembrava e é interessante. Foi rapidinho aqui, nem doeu? Não, não doeu nada. Sabem aquelas dores, bolhas ou os calos, aqueles que nos tiram literalmente do chão? Eles podem mudar inclusive a rotina do nosso dia a dia, não é mesmo? Veja na reportagem a seguir como cuidar bem dos seus pés. Muita gente só repara neles quando o calor aperta, uma unha encrava, uma ferida aparece ou até mesmo o chulé começa a incomodar. Não deveria. A maioria destes transtornos é causada pela falta de cuidados básicos ou até mesmo por não procurar um profissional da área. Muitas vezes os médicos mandam pra gente mesmo, né? Pra não machucar tanto a unha. Então, geralmente, eles deixam ficar bem grave o problema pra depois vir procurar a gente. A especialista comenta que o material deve ser muito bem esterilizado, pois às vezes é utilizado por diversas pessoas e pode transmitir fungos. Deixar um cantinho de unha já é um corpo estranho, onde já começa todo o processo do granuloma, que seria a unha encravada. Se ela começar a cortar arredondado demais os cantos e ela deixou um pedacinho de unha, já deu ali o processo de pulso, já deu aquele processo do granuloma de ficar enxadinho ali com sangue. Isso acontece bastante. Para quem possui diabetes, os cuidados são diferentes. A atenção é ainda maior. Diabético não pode tirar cutículo. Diabético é um corte certinho, não pode machucar ele. E o diabético, a gente sempre tenta mostrar pra ele que o cuidado dos pés é o principal. Seguindo algumas dicas da podóloga, você pode manter seus pés mais saudáveis e bonitos. Quando for tomar banho, lavar bem no meio dos dedos, após o banho, secar bem com o papel higiênico ou secador de cabelo. Manter uma boa higiene, um bom corte de unha, né? E na hora que sentir a necessidade, procurar um podólogo. Que ele vai ver se tiver nas possibilidades de tratar, ele vai tratar. Se ele ver que não vai conseguir, ele sempre manda pro médico. E assim nós encerramos o Saúde Beleza. Você pode participar sugerindo novos assuntos através do e-mail tvfevale.br Também pode rever todas essas reportagens no YouTube através do link que está aparecendo na sua tela. Até o nosso próximo encontro. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.